E no vídeo de hoje, irei traduzir os mobs para personagens assustadores. Fiz o portal e bora pro Nether, ver qual mob a gente vai encontrar. O mob vai ser um... Hoglin? O que esse mob vai virar? Bora traduzir. Vou traduzir 100 vezes, hein? E o Hoglin virou laranja. O mais próximo disso é o orange. Tira esse quase topete dele, diminui o corpo e faça a parte de trás. O pé ou do ângulo da cabeça, deixa um formato um pouco diferente. E os dentes vão virar os olhos. A boca dele, transforma a pata dele em um braço. Pintei todo ele de laranja. Pronto, bora pro Minecraft. Lila longe, dá pra ter uma ideia mais ou menos de como ficou. Ele me seguindo, cara. Isso aqui não me dá medo, né? Chega a ser até engraçado. Ele é rápido também. Bora fazer o cenário dele. Meu Rainbow Friends tem vários corredores, mas eu peguei o azul e branco. Tentei fazer uma porta um pouco diferente. Ele tem tipo uma tubulação, alguma coisa assim de ar, eu acho, ou de água. Faço a caixa que fica nessa região aqui. Coloco mais alguns detalhes. O cenário ele tá incrível, parece muito. Ele é parecido do nada, cara, muito bom. Partícula de Enderman, então deve ter algum Enderman por aqui. Agora a gente tem que achar ele. Olha o nosso amigo tímido aí. Então eu peguei a palavra Enderman e traduzi-la 100 vezes. E apareceu figura. Em inglês tem o Figured Doors, né? A primeira coisa, eu peguei o Enderman e pintei ele de vermelho. Aí eu rotacionei um pouco o braço, mudei o formato do corpo. E o pé eu deixei um pouco maior, já que o Figured tem o pé um pouco maior também. No braço, basicamente eu peguei o mesmo estilo da perna. E a parte do dedo foi fácil, porque já que ele não tem dedo, basicamente uma pinça isso aqui. Retirei o rosto dele e comecei a fazer a parte da coluna. Depois de fazer totalmente esse lado aqui, eu copiei, copiei e copiei. Então eu comecei a fazer a boca dele, que tem formato de limão. Eu acho que eu encontrei alguma coisa aqui, vai ser muito rápido. Cara, de longe já dá pra ver que ele ficou muito da hora. Agora de perto, deve ter ficado melhor ainda. Não tá chegando perto de mim, calma aí, que isso? Os detalhes dele, tipo, ficou muito bom, mesmo sendo simples, sabe? Nossa, que negócio bonito, meu. E pra ficar melhor ainda, bora fazer o cenário dele agora. Fiz a parede azul, faço um chão com outro tipo de madeira. Agora as portas vão ser um pouco maior do que o normal. Usa as estantes pra ser, tipo, o armário, sabe? Tipo, pra decorar, basicamente, o ambiente. Faço aqui umas mesinhas, coloco a iluminação. Agora bora ver como que ficou. Cara, agora com esse cenário faz muito sentido, parece muito com Doris. Mano, o que essa aranha tá fazendo, velho? Tá nadando. Apareceu mãe. E o personagem que mais se assemelha com uma aranha e uma mãe é a Mome, né? Colorei ela inteira de um rosão bem rosa. Selecionei, retirei as patas centrais da aranha. Diminui o centro e aumentei um pouco a traseira, né? Pra não ficar apenas um quadrado ali. Inclinei um pouco e joguei para trás. E os mesmos detalhes maneirinho que eu fiz ali atrás, eu coloco agora no centro. Rotacione a pata, estica, estica de novo. Monta a mão e perfeito. Copiei ele pra ficar simétrico. Faço a cabeça, dupliquei o braço e usei como perna. Só precisei trocar a mão por um pé, né? Faço os olhos e duplica. E o cabelo tem tipo umas mechas para o lado, então a gente tem que fazer isso também. Eu troco a tonalidade de rosa em algumas partes e faço uns detalhes azuis e tal. E depois de rar várias e várias vezes o sorriso, eu finalmente consegui fazer uma coisa minimamente decente. A aranha tem mais chance de aparecer na caverna, né? Então, olha aqui essa aranha, cara, que incrível. Bom, ela não faz nada, né? Até porque ela é uma aranha. Mas mesmo assim, ela tá vindo pra cima de mim. Olha o olhar, cara, que medo. E aí, o que aconteceu aqui? Você tá bem aí? Ficou muito bom, mas num cenário ia ficar muito melhor. Então, bora fazer uns cenários aqui rapidinho pra ver como ficaria. Comecei a fazer as paredes aqui do corredor onde a Mommy Long Legs aparece. Fiz o arco que tem no jogo, que é aquele rosa com azul. Coloca as grades. Comecei a colocar algumas cores azuis e rosas no chão, já que naquela parte tem muitos desses detalhes. Cara, ficou muito parecido com o corredor daquela fase que ela começa a te seguir. E aí, no caso, é a última, né? Olha isso, cara. Ficou maneiro demais. Agora, sério, já tem um guete aqui do lado. Cara, o que vai aparecer quando a gente traduzir? Ele não tem a menor ideia. Traduz várias vezes e apareceu armário. Cara, armário? Indoors? Você tem aqueles armários que você pode se esconder, né? E passa esse cara aqui, que é o mais próximo que eu imaginei. Tira esse negócio aqui, que eu acho que é os tentáculos. Diminui ele e comece a usar ele mesmo pra fazer a forma que eu quero. Pintei ele todo e coloquei uns efeitos em volta do rosto. Criei os buracos, os dentes. Fiz os fundos dos olhos e ficou perfeito, cara. Agora tem que aparecer um Gash aqui no Nether, que não é muito difícil também, né? Cara, olha isso. Ficou muito bom, combinou demais com o Gash, já que os dois tem uma expressão meio parecida, né? Cara, imagina isso aqui no Nether, né? Fica demais. Agora, no cenário, ficou muito melhor. Olha isso. Eu tô no End e bora entrar ali. Você já deve estar imaginando o que eu tô procurando, né? Ele mesmo. Bora fazer esse Bob aqui virar algum personagem. E traduzindo ele, aparece Puxar. Que a única coisa que me lembra Puxar é o Purple, né? Que fica na ventilação, só esperando você passar pra conseguir pegar você. Mundo o formato da cabeça e uso essa casca dele para fazer a borda. Será que isso aqui é uma casca, né? E agora faço as grades. E o que sobrou, faço os braços. As mãos. Colorio o braço dele de roxo. Em volta, deixei cinza. Terminei de colorir as grades. Os olhos. E agora, a animação. Olha ele ali, cara. Os olhos ficou muito bom. A mãozinha saindo e ficou da hora demais. E depois a mão dele vai sendo de mansinho. No cenário ficou demais. E ele puxando tá muito da hora. E o próximo mob vai ser um lobinho. Beleza. E a palavra que saiu foi sussurro. E tem um personagem que sussurra um psiu. Antes de te assustar em Dors. Vou pegar essa parte do corpo e rotacionar várias vezes. E uso o resto que sobrou pra fazer tipo os tentáculos que ele tem. Apaga isso daqui, isso daqui também. Deixo ela da mesma cor do Roblox. A boca. Falta os dentes. E ficou perfeito. Bora procurar um lobo. Sim, isso aqui ainda pode ser chamado de lobo. Tipo assim, tá simples. Mas os tentáculos ficou brabíssimo. Olha o filhotinho. O cara tá muito parecido. E eu consigo domar, né? Já que é um lobo, é só dar osso pra ele e já era. E no cenário eu nunca imaginaria que ficaria tão maneiro assim. Ficou muito da hora. Tô aqui embaixo pra tentar achar um wardenzinho. Já ficou escuro. E tá aí o nosso amigo diferente. O warden virou a palavra verde. E obviamente vamos fazer o green. Deleta as antenas. Sobe. Diminui. Estica. E aí eu mudei o braço. Modifico a perna. Divide em várias partes, né? Pra dar movimento. Deixa ele todo verde. Faça os dedos. Os dentes. Falta os olhos. E a língua. Tipo, parece um boneco de posto. Mas assim, a animação dele também parece um boneco de posto. Então, né? Olha quem tá aqui. Já me escutou isso daqui. Agora com a visão noturna dá pra ver melhor o resultado. E ficou muito parecido. Curitinho. Ficou bom. Ele correndo tá maneirão. Nossa, cara. O green saltando o seu nook bum. Não faz sentido, né? Mas ele é uma ordem, né? Fazer o quê? Agora no cenário ele tá melhor ainda. Ele só tá muito rápido, sai. Bora procurar algo no lago, no deserto. Então vai ser você ou mob que eu vou ter que usar. A tradução dele virou bug. Temos o glitch de Doors. Que basicamente já é um personagem que sempre foi bugado. Botaciona o braço e diminui um pouco. Diminui a perna também. O corpo. E gira. Duplica. Mudei a forma da cabeça. Colorei tudo. Acrescentei uns quadrados. Uns negócios em volta ali. Coloquei umas cores aleatórias. E na animação eu fiz como se ele estivesse bugando e funcionou demais. Cara, olha ele no deserto. Ele vem muito rápido. Parece muito glitch. Eu vou assumir aqui, tá? Ele tem a mesma habilidade que o Enderman tem. Porque tipo, o Enderman fica dando TP. Eu acho que funcionaria muito mais. Ele seguindo ficou muito top. Mas ele é muito rápido, cara. Ele no cenário tá muito bom. Tipo, muito parecido com o jogo. Eu gostei desse resultado, hein? Então chega aí, Willand. Tu vai virar alguma coisa aleatória. Vamos ver o que vai ser. Traduzindo eles, apareceu olhos. Faria mais sentido se fosse nariz. Então bora fazer um C que tem um olhão no centro da cabeça. Primeira coisa, eu tiro isso aqui. Puxo essas partes. Estica a barriguinha. Gira. Duplica. Estica o braço. Estica a perna. Agora é só colorir. Tem uns efeitos vermelhos. Fiz as animações e bora lá. Deixa eu ver como ficou isso. Isso ficou muito bom, cara. Ô, amigo, você tá bem aí? No cenário ficou topíssimo. Se fosse o Ordem, talvez funcionaria melhor, né? Já que os dois saem do chão. Na vila ainda tem um Golem. Então, amigão, tá preparado? O Golem eu traduzi 100 vezes e virou caixa. Ainda bem que lançou o personagem novo, o Boxxy. Deleta o nariz e muda o ângulo da cabeça. Aumenta e duplica. Pintei de azul e vermelho. Mudei o formato do corpo. Fiz as pernas dele. O pé e as unhas. Selecione a parte da perna que eu usei também como braço, né? Praia daquela economizada. A mão. O dente eu dupliquei várias vezes. Fiz uma estrela. Isso daqui é pra gente girar, pra ele conseguir funcionar. A tampa da caixa, né? Obviamente, vai ter que abrir isso aqui. Nossa, isso daqui até que ficou bonitinho, vai. Fiz as animações dele. Ele girando e ele abrindo, cara. Ele vai girando e aparecendo nada. Comparando a caixa com o meu tamanho. Deixa eu sair daqui que ele já me viu. Ele andando brabo demais. Ficou muito da hora. Comecei a fazer o cenário do Boxxy. Fiz o sistema de redstone com pistão. Depois é só fechar tudo isso daqui. Fiz o chão, as paredes, o teto. Agora é só entrar aqui. Quando a gente apertar a alavanca, ele vai aparecer. E olha lá, ele girando, ele abre aleatoriamente. Ele seguindo, cara. Não deu pra fechar? É, eu acho que ele tá grande demais, mas tá bom. Esse aqui é o melhor personagem. Gente, nesse vídeo não tem um azul, né? Mas assim, tem no vídeo passado que está aqui do lado. Pra quem quiser assistir. Valeu, falou e fui. Inscreva-se no canal.